O nosso Senhor Jesus, conforme disse o irmão Leo em João capítulo 14, ele disse assim Eu não vos deixarei órfãos Essa palavra, ela é muito forte E ela tem um impacto profundo em nossos corações Porque um órfão é alguém que não tem uma pessoa mais velha para cuidar dela Não tem uma pessoa para orientá-la E um órfão é uma pessoa que acaba crescendo Muitas vezes com terríveis problemas emocionais e com carência afetiva E o nosso Senhor Jesus, ele fala Eu não vou te deixar órfão Eu não vou te deixar sozinho Eu não fui criado como órfão Mas eu vi o meu pai uma vez por mês E eu sentia sempre essa solidão Então, quando nós vemos a intenção de Deus para com o homem Que é de aproximação Que é de estar perto, de estar juntinho contigo Nós percebemos esse amor, esse carinho E é esse amor, esse carinho que deve nos motivar A fazermos a primeira coisa Já que a mensagem de hoje, ela trata de Fortalecer-me nos cultos dominicais Esse é o tema Como eu posso me fortalecer para o culto dominical? Como eu posso me preparar melhor Para que durante o culto eu esteja ainda mais forte Eu sinta ainda mais a presença de Deus me motivando Me fortalecendo A primeira coisa é que nós precisamos entender Que se você não está inteirado do assunto Se você não conhece do assunto Que é tratado no domingo Fica difícil de você sentir prazer de estar aqui Se você durante a semana Você não se prepara Fica mais difícil no domingo Você desfrutar Desse momento maravilhoso Em que Deus está presente Em que nós estamos na presença de Deus Glorificando o santo nome dele Portanto nós precisamos entender em primeiro lugar Que nós durante a semana Nós precisamos nos encontrar com Deus Nós precisamos ouvir Dessa palavra sagrada e santa e maravilhosa Alguma coisa que ele tem para nos dizer Nós precisamos orar durante a semana Nós precisamos louvar Hinos de louvor Nós precisamos então estar buscando essa presença Durante a semana E para quando chegar no domingo Eu já estou animado Eu já estou motivado Houve uma época em que eu pensei Em abandonar o caminho de Deus Em desistir mesmo E uma das primeiras coisas que acontece Quando você começa a enfraquecer na fé É que você não quer mais ir no culto no domingo Você começa a deixar Arrumar desculpa E vai gradativamente Isso vai cada vez mais enfraquecendo a tua fé Portanto Se você Quer se fortalecer Aqui no domingo Sentir mais da presença de Deus Sentir mais do poder dele Você precisa lembrar Que Deus Deseja Que você esteja na presença dele Durante a semana Durante esses últimos dias Eu fui Profundamente impactado Por uma palavra E eu fiquei meditando Nessa palavra Durante as últimas duas semanas E foi essa palavra Que eu pensei muito Essa semana Que passou agora A palavra que está em João Capítulo 14 Versículo 23 Respondeu Jesus Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada Puxa Puxa Essa palavra Ela é tão maravilhosa Porque Jesus Ele está dizendo Olha Nós vamos morar Em você Olha que palavra maravilhosa Jesus Deus O Espírito Santo Eu vou morar Você vai ser a minha casa Faremos dele morada Olha que palavra É impactante É profundo Então Nós precisamos Fazer isso Qual o versículo Que te impacta Qual o versículo Que mexe com o seu coração Qual a palavra São muitas São muitas As palavras de Deus Que mexem com o nosso coração Então Pegue esse um versículo E vá meditando E vá repetindo ele E vá lendo Decore E vá pensando E ore o versículo Ore isso mesmo Ore o versículo Você pode pegar Uma passagem Como essa E orar Ó Deus Por exemplo Alguém poderia Orar assim Ó Ó Deus Eu não tenho conseguido Guardar a tua palavra Eu quero guardar mais Ó Deus Eu quero te amar mais Ó Deus Eu não estou conseguindo Te amar O tanto que A tua palavra ensina O tanto que eu sei Que é ensinado Pelos pastores Eu não estou conseguindo Deus Me ajuda Ou você pode orar Agradecendo a Deus Que maravilhoso Puxa vida Eu te amo Muito Deus Eu amo Guardar a tua palavra Eu amo a tua palavra Puxa vida Deus Que palavra linda Que diz aqui O meu pai O amará Eu sinto Deus O teu amor Em minha vida Você pode orar assim Mas também Você pode orar Diferente Você pode orar assim Ó pai Eu não tenho sentido O teu amor Eu tenho sentido Solidão Eu tenho sentido Tristeza Eu tenho sentido Mágoa Alguém me magoou Alguém me chateou Alguém me perseguiu Me ajuda a sentir Esse amor Você pode orar Também assim Ó pai O senhor está falando Que viramos E faremos nele morada Eu sei senhor Que o Espírito Santo Dado a mim No batismo É a tua presença Fortalece em minha vida Fortalece-me Ó pai Acende mais O fogo Do Espírito Dentro de mim Então Você pode orar Uma passagem Como essa E aí Quando você chega No domingo Você está mais motivado Você está melhor Agora Uma outra coisa Que você pode fazer Muito Para fortalecer Se fortalecer No domingo Eu falei agora De Se preparar Para o domingo E se fortalecer Durante o domingo Então Agora É a hora Que eu pego Os ministros De cântico De surpresa Mais ou menos Nós vamos pegar E cantar Novamente Um cântico Tá Tu é santo E eu gostaria Que você agora Prestasse Muita atenção Na letra Do cântico Porque nós Nós temos Dificuldades Que Nós vamos cantando E às vezes você canta Você nem sabe O que você cantou Você nem lembra mais Vai cantando E tal Mas vamos buscar Agora Cantar com o espírito De adoração De verdade Presta muita atenção Na letra Deixa O cântico Entrar Dentro Do seu coração Sinta O impacto Dessa palavra Em sua vida Eu não vou Torturar vocês Tirando o cântico Não, não é eu Vamos lá Alejandro Vamos cantar Juntos Então Irmãos Prestando muita Atenção Assim Nós nos fortalecemos Louvemos Tu és santo Poderoso Tu és digno De louvor Te seguirei Te ouvirei Te amarei Todos os dias Cantarei Louvarei O rei O rei Que é digno Amarei Adorarei Me prostrarei Para ti Senhor Cantarei Louvarei O rei Que é digno Amarei Adorarei Adorarei Me prostrarei Me prostrarei Para ti Senhor Ele é o rei Da paz E vivei Para o meu Senhor E ele é o rei Da paz E vivei Para o meu Senhor Amém Glória a Jesus Deixa eu Volta o cântico lá Irmão Olha aqui Você consegue O início Olha só Você consegue Sentir O impacto Dessa palavra Te seguirei Te ouvirei Te amarei Todos os dias Você consegue Perceber A profundidade Disso que você Está falando Para Deus Eu vou te seguir Deus Eu vou te ouvir Ou como que nós Ouvimos Deus Pela palavra Pela oração Pelo conselho Dos irmãos Na palavra Te amarei Todos os dias Olha que coisa linda Eu quero Eu quero te amar Eu quero te amar Mais e mais Senhor Poderoso Qual é o seu problema Você tem um problema No trabalho Você tem um problema De saúde Você carrega Culpa Mágoa Sente solidão Depressão Problemas financeiros Qual é o seu problema Ele é poderoso Esse cântico É bíblico Passa para frente Por favor Irmão Olha que coisa Maravilhosa Ele é Emmanuel O que isso te faz Lembrar? O que isso te faz Lembrar? Deus Conosco Jesus Olha só Deus Ele quer Tanto A nossa Intimidade Com ele A nossa Relação Com ele Ali pertinho Que ele pegou E fez o seguinte Ele criou o mundo Criou o homem E assim que o homem Peca Ele se esconde Da presença Do Senhor E aí então Deus pega Para resolver Não vou resolver O problema agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Eu vou lá Eu vou nascer Como um homem E eu vou estar Pertinho de você Vou te perdoar Os pecados E vou colocar O Espírito Santo Dentro de você Eu quero Você Pertinho de mim Olha que coisa Maravilhosa É o rei Da paz Você já sentiu Em algum Momento Da sua vida Que havia Uma guerra Dentro de você? Você já acordou Pela manhã E por mais que o dia Estivesse lindo E os pássaros Cantavam Ainda assim Você não sentia Paz Já saiu De casa Com raiva Com ódio Em guerra Dentro do seu coração Dentro da sua família É o rei da paz Ele traz A paz Que nós precisamos Nós precisamos De paz Dentro de nós Reinará Reinará Para sempre No meu coração Eu quero Senhor O alfa O início E fim Messias O Senhor O prometido Né Ou seja Enfim Esse cântico Você consegue Perceber Como que Com um cântico Nós cantamos Vários hinos Hoje eu anotei Aqui Os cânticos Né O primeiro Foi aquele Que falou Levantai ao porto As vossas cabeças Né E ele tem um refrão Que ele fala assim O Senhor Forte Poderoso Senhor Poderoso Nas batalhas Olha que lindo Qual é a sua batalha? É no casamento? Qual é a sua batalha? É aquele pecado Que sempre Te traz Para trás Qual é a sua batalha? O Senhor É poderoso Nas batalhas A sua batalha É no seu trabalho A sua batalha É com você mesmo O que? Qual é? Ele é poderoso Nas batalhas Sinta Desfrute Da presença Do Senhor Nós cantamos assim Um pendão real Vos entregou o rei Corajosos Pois De tudo Defendei Defenda a sua salvação Firme Sempre Até morrer É lindo Defenda A tua alma Dos malignos Batalhões Do pecado Da mentira Do carnaval Que está chegando aí Nós cantamos Criou o céu De estrelas De estrelas mil Puxa vida Como diz Um outro pregador O soprador De estrelas Olha que coisa maravilhosa Se ele consegue Criar O céu Criou as estrelas Será que ele não consegue Resolver o meu problema? É claro que sim A minha vida Está nas tuas mãos Senhor Eu já sou Vitorioso Não importa o que acontecer No final Sempre vai dar certo Porque a sepultura Não é o final Porque nós vamos Ressuscitar Para a glória eterna O final Nós cristãos Vamos sempre Vencer A vitória é nossa Jesus conquistou A vitória Para nós Em tudo Vejo a sua mão É maravilhoso Quando você pratica A disciplina Da contemplação Do Senhor Contempla o Senhor Ouça Deus falando Por meio da natureza Veja a presença A bênção Sinta Desfrute Em tudo Veja a sua mão Você vê a mão de Deus No sorriso de uma criança? Você vê a mão de Deus Numa flor? Em um pássaro? No sol brilhando? Em você ter forças Para andar E ir para o seu trabalho? Você vê a mão de Deus Quando você está se alimentando? Você vê a mão de Deus Quando você está em casa? Você vê? Veja Veja a mão de Deus Em tudo Vejo a sua mão É maravilhoso Então Nós cantamos também Quero ver Cristo lá Puxa vida Eu quero muito Eu quero muito Você quer? Nós queremos Não é irmãos? Nós estamos aqui Para isso Nós queremos Ver a Cristo Nós queremos Desfrutar Então Preste E essa é uma das maneiras Maravilhosas De podermos Nos fortalecer No domingo Mas eu quero te Alertar Que você só vai conseguir Fazer isso Se você já estiver Praticando durante a semana Se você já estiver Meditando E buscando Essa presença Vai ser maravilhoso Você vai se sentir Mais fortalecido Mais forte Ainda Eu gostaria De dar uma palavra De alerta Que você deve Se preocupar Sempre Com as coisas Que distraem Né? As vezes você Repara na roupa De alguém No desenho Da roupa De um vestido Você repara No penteado De alguém Você repara Nas crianças Essas coisas Todas Elas não devem Tirar a sua atenção O seu foco Da adoração A Deus Você deve Buscar Evite isso Evite Conversar Outros assuntos Pensar Em outros assuntos Ver quem veio Não Para Foque somente No grande Deus O poderoso Senhor Que transforma As nossas vidas Medite na palavra Cante louvores Eu gostaria De abrir Convido a igreja A abrir em Hebreus Capítulo 10 Hebreus Capítulo 10 Versículos 19 Em diante Hebreus 10 19 Em diante Hebreus 10 19 Em diante Diz assim A palavra de Deus Tendo Pois Irmãos Intrepidez Coragem Para entrar No santo Dos santos Pelo sangue De Jesus Você se fortalece Fortaleça-se Sinta O poder de Deus Aqui E lembre-se Não é pelo seu Merecimento Não é se você Teve uma ótima Semana Ou se você Não teve Essa ótima semana O que importa É a cruz É o que Ele Fez por você E por causa Dessa cruz Você pode Entrar aqui Com intrepidez Firme Forte Corajoso Não tenha Vergonha Não tenha medo Adore a Deus De coração Sinta Esteja No santo Dos santos Esteja na presença De Deus Pelo sangue De Jesus Pelo novo E vivo Caminho Que Ele Nos comprou Pelo véu Isto é Pela sua carne Ou seja Pela cruz Pode se achegar Fortaleça-se Durante a semana Como eu falei Vai se fortalecendo Vai se preparando E chegue aqui Agradecido Por quê? Quando você ouve Essa palavra Essa palavra Tocou o meu coração Este é o lugar Melhor do mundo Para se estar Quantas vezes Eu fui ouvindo isso Mas um dia Deus foi falando Comigo o seguinte Realmente Esse é o melhor Lugar para se estar Porque aqui Eu estou na presença De Deus É aqui que eu quero estar Sabe Eu senti o impacto Dessa palavra Quando eu Muitas vezes Eu ouvi Este é o melhor Lugar do mundo Para se estar Eu falava assim É Eu tenho que estar aqui Né Mas eu queria Estar lá fora Correndo Pedalando Passeando Viajando Mas eu estou aqui Tudo bem Olha os dois filhos Lá Um obedece Falou que não ia fazer Mas fez assim mesmo Mas até que chegou Um dia Em que Deus Eu senti Realmente Eu escolho estar aqui E o dia que você Irmão Irmã Você escolhe Estar na presença De Deus Você escolhe Estar na igreja É um dia Transformador Na sua vida E aí verdadeiramente Você vai falar Do fundo do seu coração Puxa vida Esse realmente É o melhor lugar Que eu podia estar Porque eu estou Na presença De Deus É maravilhoso É profundo E aqui então Se você teve Pecado Se você teve Problemas Entre Com intrepidez Pelo sangue Que te comprou Nós estamos aqui Na igreja Por causa da cruz Por que eu devo Vir na igreja? Porque Jesus Comprou a minha vida Pela cruz Pelo sangue Você é importante Demais Nós Cada um de nós Reunidos A igreja Nós só existimos Por causa da cruz Olha que coisa Maravilhosa Você está aqui Por causa da cruz É lindo É maravilhoso É poderoso Tendo grande Sacerdote Sobre a casa De Deus Aproximemo-nos Vamos se aproximar Mais de Deus Vamos se preparar Com sincero Coração É uma outra coisa Que para você conseguir Para você conseguir Realmente se fortalecer No culto Você precisa tirar A cera Do coração Sincero Sem cera Nós sabemos Que a origem da palavra É sem maquiagem Se derrame Diante de Deus Sem maquiagem Sem fingimento É por isso Que você não pode Prestar atenção Na roupa do outro No penteado Do Ivan Você não pode Prestar atenção Na criança Que grita Que corre Não presta atenção Nisso Se derrame Coração sincero Coração limpo Sem maquiagem Não fica preocupado Com o que os outros Vão pensar de mim Esquece isso Adora a Deus Sem maquiagem Sem falsidade Fala com Deus O que você está sentindo Se derrama Chora É aqui Aproxime-se Com um sincero Coração É essa vontade De Deus Para as nossas vidas É isso Que Ele quer Que nós façamos Que nós Sejamos Limpos Com a clareza Com a plena Em plena Certeza De fé Tendo o coração Purificado De má consciência E lavado o corpo Com água pura Ou seja Tira essa maquiagem Toda Coração limpo Consciência limpa Se derrama Diante de Deus E fala para Ele O que você sente O que você precisa O que você não consegue Mudar ainda Fala com Ele E aí então Eu quero que você Se lembre sempre Dessa palavrinha Que está no versículo 23 Guardemos firme A confissão Da esperança Você deve Participar do culto Porque esse É um lugar De esperança A igreja É um lugar De esperança Dias melhores Virão Eu tenho certeza Disso O melhor Ainda está Por vir Nem olhos Viram Nem ouvidos Ouviram O que Deus Tem preparado Para nós Irmãos É maravilhoso É tremendo É profundo É emoção É emoção Que não tem fim É isso que Deus Quer para nós Deus quer Que você sinta Uma alegria Que não tem fim Uma felicidade Que não tem fim Aquela felicidade Que você sente Quando você sente O amor Pela sua mulher O amor Pelo seu filho O amor Pela vida Quando você sente Que é amado Quando você sente Que é respeitado Quando você sente Puxa vida Vale a pena viver Quando você pode dizer Assim Deus obrigado Que eu estou vivo Quando você sente A presença De Deus Dentro de você Se você já sentiu Isso Lembre desse momento Que maravilhoso Que é Eu me lembro De um momento Assim O Enjoque De pouco tempo Atrás 1997 Puxa vida Faz pouco tempo Né Teve lá O acampamento Não lembro bem Quem era o pregador Mas eu lembro Que houve um momento De celebração Lá fora Na capela Olhando as estrelas Nós cantamos Nas estrelas Vejo a sua mão Puxa vida Que coisa maravilhosa Um momento tão lindo Eu falei Eu quero sentir sempre Esse momento E é isso Que nós vamos Desfrutar No céu Você deve vir aqui Porque a igreja É um lugar De esperança Aqui você vai Ouvir uma palavra De esperança Há esperança Para você Sua vida Vai melhorar As coisas Vão melhorar Para você Você vai ter Sempre Uma vida Maravilhosa Mas eu não estou Falando de que Ah você vai ter Muito dinheiro A sua vida Vai ser maravilhosa Porque você vai Sentir a presença De Deus E quando você Sente a presença De Deus Dinheiro Nenhum Paga A felicidade Que você sente A alegria Que você sente É algo maravilhoso Então eu quero Encerrar essa mensagem Dizendo que No versículo 25 Ele fala Não deixe de Congregar E observe o que Vai acontecendo Depois No versículo 25 Ele fala Não deixemos De congregar Como é o costume De alguns E você vai observando Que na sequência Ele vai falando De Pessoa que peca Deliberadamente Já não resta Sacrifício Versículo 26 Juízo e fogo Vingador Versículo 27 Severo castigo Versículo 29 Depois você pode ler Com mais calma E o 31 Horrível coisa É cair Nas mãos Do Deus vivo Ele fala Isso depois Pelo seguinte Não é que Ah eu faltei Um culto Então acabou Não é isso Ele está dizendo Que quando você Para de congregar Então você sai Da presença De Deus O que vai acontecer Com você Você vai afundar E o pecado Vai tomar conta Da sua vida Então o versículo A Bíblia vai Te alertando Tome cuidado Não é isso Que Deus quer Para você O que Ele quer Para você É o Emmanuel Deus conosco É isso Que Ele quer E agora O que eu vou fazer Com esse conhecimento Que eu recebi hoje Com essa bênção Que eu recebi hoje Eu vou me preparar Durante a semana melhor Eu vou meditar Na palavra Um versículo Pense nele Ore ele Eu vou ser sincero Em me derramar Diante de Deus E eu vou cantar Prestando muita atenção Nas letras E com certeza Esse é um lugar De esperança Eu quero que você Vá embora Para a sua casa Agora nós vamos Louvar a Deus Com essa palavra Esperança As coisas vão melhorar Lembre-se disso O seu fim É maravilhoso Deus conquistou Para você Deus seja louvado Obrigado Obrigado Obrigado.